Estou molhando aqui alfafa Essa área aqui eu plantei alfafa Está germinando E aqui já tem alfafa Num tamanho bom já É quase boa de cortar Aqui é a mangueira Que dá acesso lá O canhão As pessoas Ele vem molhando ali Uma faixa de 60 metros de largura Por 120 de comprimento Aí vocês veem a alfafa aí É uma mais velha aqui do lado Essa mais nova Essa mangueira é recolhida através do pistão Lá que fica no carretel Um movimento da água Ou tem uma velocidade Que daqui umas duas horas de relógio Ele percorre Ele faz esse percurso de 120 metros Por 60 de largura Está o canhão aspressor Com 18 mil litros de água por hora Molhando a alfafa Molhando a alfafa Joga 30 metros de um lado Vocês podem olhar aí E 30 do outro E ele chega aqui Aí volta Torna começar o percurso de novo de lá Da onde ele iniciou 30 metros 30 metros para um lado E 30 para o outro Pode prestar atenção aí Que o carrinho está movimentando Lentamente Devagarzinho Sozinho Só com a força lá da água Ele andando Ele andando Vamos lá. Vamos lá.